O que? Embora com a gente? Pera aí! Não! Para gente, é brincadeira. É brincadeira. Você vai embora com quem? Vem com a gente. Vem com a gente. Vamos! Vem! Vem andando! Eu tô atrasado. Vem, você esquece. É, eu vou caminhar. Ah, é legal. Vem, atravessa. Pega a minha mãe. Vai esquecer, é para trás. Não é ela, a gente vai ficar com a minha mãe. Você conhece o João Bito? Ele tá ali. Cala a boca, João! Vem, vai lá. Vamos, gente. Não fica para trás não, que a gente anda rápido, tá? Ele é meio noitinho assim mesmo. A gente é meio maluca, não tem que ver. Se você começar a andar com nós, a gente é meio louco, né? Ô, saindo para onde? Espera, João! Ô, menina! Ei, moço, não liga para eles não, olha lá. Olha o teu cachorro. Vem, eu quero comer. Cachorro, moço. A gente vai virar ali, aí você vira ali com a gente, tá? Sim. Vem. Sai da rua, você vai ficar tranquila. Que coisa. Nossa, não sabe andar na rua. Calçada. Calçada, menina, você não tem pai. Não sabe andar na rua. Com quem? Com a Marcia? A gente também. E aí, tio, beleza? Vamos dar uma volta. Ai, meu pai, me encheu no saco. Nossa, eu acabei de ter uma briga maior feia ali com a minha mãe e meu pai. Não, porque eu falei assim. Ai, quero fazer um intercâmbio para um lugar maior diferente, né? Tipo, sei lá, um Japão, uma Filipina. Vocês querem me mandar para estudar em Londres, velho? Que saco. E aí, tava lá brigando. Sai da minha cabeça, gente. Eu até coloquei isso na minha música. Que você sabe que agora o pai é trapper, né? Agora eu tô tocando um som aí da hora, fazendo um rap consciente e tal. Tipo, porque a galera acha que só porque a gente mora em condomínio a gente não sofre, tá ligado? E aí, João? Beleza? O pai dele acabou de dar aquele carro para ele, mano. Meu pai ia me dar um igual, mas eu achei simples. Falei, pô, pai, você vai me dar um carro velho desse, mano? Eu vou querer um Nissan Versa. Eu quero um HRV, um SUV para sair com a Júlia e tal, tá ligado? Sei lá, mano. Eu tô meio incomodado assim. Já tem um tempo que eu tava querendo trazer essas paradas para o meu som. Por isso que eu queria fazer até um intercâmbio alternativo, sabe? Não ir para esses lugares que todo mundo vai todo ano. Tipo, Estados Unidos, sei lá, Europa. Eu quero falar das minorias, de como a gente sofre, tá ligado? Tipo, uns bagulhos diferentes, assim, sem um rap consciente, tá ligado? Tudo bem? Desculpa. Capinha? Qual modelo? XR? Deixa eu dar uma olhadinha. XR, XR... Ô, Gabi! Tem capinha para XR? XR? Ah, tá! Aqui em cima. Essa aqui, né? Tá bom. Ó, bem, a gente tem esses modelinhos aqui, ó. Que combinam com o celular. Aqui é essa. Tem transparente. Tem essas de anime de flor. É diferença de preço, é. A transparente, essa tá 30. Essa aqui tá 120. É lançamento. Essa é lançamento, é. Essa de flor e essa aqui do anime. Que tá todo mundo assistindo, é. Qual que você gostou? Pode escolher. Essa aqui? Tá bom. Imagina, pode levar. Essa é 30. Quer película? Película? Gabi! Tem película! XR! Aqui embaixo? Tá! Essas três, né? Tá bom. Ó, bem, a gente tem essas três películas aqui, ó. Essa é privacidade. Essa aqui é de vidro. Essa é de cristal. Tem diferença de preço também. Essa tá 180. Essa tá 60. Essa tá 30. Isso, isso. Você quer essa aqui? Tá bom. Imagina. Quer que já aplica? A gente já aplica. Tá bom, eu já coloco a película aqui pra você? Isso. Não, não aceita cartão, não parcela. Só pica o dinheiro, tá bom? Amigo, o que que você tá fazendo aí? Nada, tá de boa. Mas por que você tá aí atrás, escondido? Como assim, amigo? Vem aqui, deixa eu falar com você. Quando eu fui no cinema com o pessoal... Amigo, por que você sempre tá com a mão na boca? Não, é mania. É mania. Tipo, eu sempre coloco assim, é... É tipo, tô acostumada, é mania. Sei lá. Ai, amigo, aí eu tava falando... Daí, quando o Napoleão descobriu o Brasil... Não dá pra ver que você tá falando. Ele foi com um dos gravadores... Ah, não dá pra ver. Eu tava pensando em colocar aparelho. Você já pensou? Eu já pensei, sabia? Sério? Aham. Tipo, só que... É que minha mãe vai fazer ainda. Que eu tô sem dinheiro agora, mas eu vou colocar no dia. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Amigo, amigo, vou tirar uma foto sua, hein? Tá. Vai, vai, diga X. Aí quando a Natasha tava lá no boqueirão... Tipo, ela meteu a cruz da menina... Amigo, tira a mão da boca, não tô te entendendo. Ela não dá pra ouvir, não? Não. Ai, tipo, quando a Natasha tava lá, ela falou... Ai, ela raspou o cabelo. Ela ficou careca? Ficou careca! Ai, nossa! Que merda! Que sonho horroroso! Parece um cavalo. Você não vai colocar aparelho nunca, não? Deus me livre, nossa! Tá bom, tia. Eu vou lá, viu? Tchau, tchau. Não, tia, já vou. Já vou. Bença? Amém, tia. Amém. Tchau, viu? Imagina. É, tá bom, viu? Tá bom, depois eu mando lá. Tá bom, tchau. Ai, ai. Você quer me matar de vergonha? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Pra que que você foi falar aquilo pra sua tia? Pra que que você foi falar que de um dente pro outro dela é sete reais de Uber? Porque é separado? Mas que graça tem você brincar com essas coisas, filha? Pelo amor de Deus. Não, eu quis morrer. Bota o cinto. Eu quis morrer, eu não sabia onde colocar a minha cara. Sua tia te recebe super bem aqui quando a gente vem. Pra você fazer uma brincadeira sem graça dessa, filha, não pode, pelo amor de Deus. Onde você tá aprendendo isso? Você é na escola? Não, algum lugar é, porque em casa não é. Eu vou falar com a sua mãe, a gente vai pra casa e a gente vai conversar sobre isso. Eu vou falar com a sua mãe e não quero saber. Eu vou falar pra ela, ela vai saber e a gente vai tomar providência com isso daí. Porque eu não tô te ensinando. A sua tia aqui super de boa com você, pelo amor de Deus. Eita! Finalmente! Você quer ficar preso aí nesse reto, vai se giro. Mó raiva. Oi! Tudo bem? Prazer, eu sou o Mer. Merdinha. É, acabei de cair ali do boga. Nossa, foi um sufoco ali pra eu passar uma margidal do intestino. Você tava também? Onde que você tava impedindo a saída dos outros, é? Ah, o Delgado. Delgado, Delgado. Não, eu tava no grosso. É ali que a gente pegou outros. Isso, isso. Você é de onde? De milho? Ah, eu sou de pipoca. Pipoca. Aí ele comeu assim, aí deu um mal-estar ali que desceu com o sal. Aí eu saí assim. É, mas eu saí durinho, tô durinho. E você? Bolinha? Ah, igual de cabritinho. Sei, sei, sei. Já saí assim uma vez, já saí. É, bem comum assim. Só que agora eu saí mais durinho. Porque eu acho que agora tá melhor funcionando o intestino. Já, já participei desse, esse ano. Também fui de uma senhora lá. Também é, eu tô fazendo um ciclo, né? Que a gente vira cocô, desce, comida, volta. É, deu açaí do bumbum de várias pessoas. Tá entupido, né? Aqui, ó. Privada. Estranho. Ô, Daiane! Vem de lá essas cocinhas, velho! Quem ganhou pelo e pô, não! Oi! Tudo bem? Pode entrar, fica à vontade. Ó! Tira o sapato que aqui é chique, tá? Repara que aqui é assim mesmo. Não repara, não. Porque você viu que eles querem taxar as grandes fortunas? Não, amigo. Eles querem acabar com o Brasil. A gente não pode ganhar dinheiro nesse país que já veio imposto. Oi! Quer um suco? Pega, pega. Tem aqui na geladeira um pouquinho. É, essa marca aqui é nova. Você não conhece? Ah! É uma nova, é cara, mas é uma delícia. Eu gosto bastante. Sabe qual que é o seu problema, amigo? É que você não sabe investir. Não existe pobreza. Existem pessoas que não sabem administrar o dinheiro. Por isso que eu falo, cara, a melhor coisa que eu fiz foi virar meu próprio patrão, sabe? Mas, amigo, você é Uber. Mas eu faço meu horário, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho na hora que eu quero. Isso é liberdade financeira. Entra aqui, menino. É, fica à vontade. A gente vai viajar pra onde no fim de semana? Praia Grande? Não vou. Ai, coisa de pobre. Amigo, me passa as fotos? Passo. Liga o AirDrop aí. Ah, eu não tenho Apple. Você não tem? Bom, eu falei, preciso sair do Android, velho. A melhor coisa que eu fiz foi comprar um iPhone. Um XR? Mas é Apple. Licença. Tudo bem? Meu assento é esse aqui, né? É, 42. Saindo pra onde? Minas? Legal, legal. Tô indo pra Teresina. Teresina. Isso, isso. Tô no mochilão. Três meses já no ônibus, rodando esse Brasilzão. Loucura, loucura, velho. É um pouco? Tudo? Não? Tudo? Ó, se você quiser, eu trouxe uma escova. Eu tenho duas. Se você quiser uma emprestada. É, não tem problema. Não, esse aqui eu peguei emprestado também de outro amigo meu. É, a gente compartilha. A gente não acredita nessa sociedade patriarcal e capitalista de ficar usando escovas diferentes. Tipo, eu vivo pra natureza, velho, sabe? Tipo, tô viajando agora aqui com os amigos e tal. Só que cada um vai por um ônibus, sabe? A gente gosta dessa cultura de se encontrar nos lugares, nos países. É, ó, já foi para Argentina, Chile, Paraguai. E você? Parecida? Conheço, 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 conheço também. Lá tem cachoeira, essas coisas, Natu. Legal, legal, legal. Ó, eu vou dormir aqui e quando você me chama, tá? Valeu. Tá bom, gente, vai, conta, 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 conta. O que você tá fazendo aqui? Eu vou me esconder aqui só assim. Ele vai ver a gente. Ai, que saco, tá? Então vai, não faz silêncio hoje. Ele vai passar ali, ó. Aí a gente vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Onde é isso? Mano, se ele me pegar por causa de você, você vai se ver? Tô falando sério, que eu já tava planejando me esconder aqui faz tempo. Vamos lá agora. Tch, 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 tch. Aquele menino vai ver a gente. Ó, a gente vai... Eu acho que ele já achou a Julia. A gente vai lá e faz o salve o mundo, tá? Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Acertamente salve o mundo. Não gente, salve o mundo. Salvei. Não adianta. Vai tem que contar de novo? Não, não, não. Vai tem que contar de novo. A gente estava junto, trás do carro. Aham. Tá com ele de novo. O que que cê está fazendo? Desenhando? Deixa eu ver. Ai que bonitinho. O que que é esse aqui? Do meu lado? Teu amigo? Ah, vocês conversam? Ele está ali? Entendi É o que? Aqui é no cemitério indígena Nessa ca... Eu tô em cima Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Ai! Quem é? Outro gato! Não, eu só pensei Tá estragado, segura aqui, por favor Obrigado, enfim, uma sardinha assim lá De repente eu faço um pão com a manteiga Ai, que fome Gente, mas eu moro sozinho Noites estranhas Com a cruz pesada Ah! Mais fácil é? Não, 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 não me mata Você vai me matar na frente de Jesus? Coragem! Tá vendo Jesus?